Em 15 de novembro, Porto Alegre pode voltar a sorrir, ser mais uma vez a cidade de alegria, a cidade da participação popular, a cidade que trouxe para o Rio Grande o Fórum Social Mundial. Essa cidade que precisa ter de novo um governo com profunda democracia participativa, permanente, organizada, onde a população possa discutir e decidir os serviços e as obras públicas do município. A Manu e o Miguel estão preparados para isso. Manu e você são capazes de levar adiante essa luta, de construir esse novo governo que a cidade tanto precisa nesse momento de pandemia, de crise econômica profunda. Com a participação popular, nós vamos voltar não só a ter democracia, mas a ter políticas de construção de emprego, distribuição de renda, o papel do município como indutor do crescimento, do desenvolvimento, de novo voltar a existir. Agora, nós precisamos trabalhar, porque esta vitória não está já alcançada. Manu e você tem toda a possibilidade de chegar lá, vai depender do nosso esforço, do nosso trabalho. No dia 12, nós vamos fazer as nossas convenções, as convenções dos partidos que estão juntos nesta luta. E estas convenções precisam ter a nossa participação. Queremos criar no dia 12 um grande ato político, um ato político que dê a força, que dê toda essa capacidade, essa potencialidade que a nossa unidade, a nossa aliança permite. Dia 12, todos no grande ato político das nossas convenções. É Vitória, é Manu e Gosseto.